Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Crash Mandicute Brasil E o vídeo de hoje será um vídeo muito especial aqui que teremos o prazer de trazer pra vocês Porque hoje teremos aqui a primeira entrevista da história deste lindo e maravilhoso canal Alguns passarinhos aí estavam passeando pelo canal e nos disseram em segredo aí Que havia uma pessoa de veras especial que estava acompanhando o nosso trabalho aqui no Crash Bandicute Brasil Essa pessoa não é ninguém mais ninguém menos do que o nosso querido Márcio Navarro Que pra vocês que não sabem é o dublador oficial do Crash Bandicute aqui no Brasil Que é um dos personagens mais queridos aí pela gente, não só no CTR como na franquia do Crash em geral Além é claro de ter dado voz ao vilão principal do primeiro Spyro remasterizado aí Que é o Gnest Gnorc, meu querido Puma E além desses trabalhos, esse cara também faz coisa pra caramba De qualquer maneira, ele aceitou humildemente aí o nosso convite para participar de uma entrevista aí com a gente Para falar um pouco mais sobre a sua experiência com o Márcio Pial E também sobre a sua carreira e um pouco de sua história Ah, chega de enrolação e vamos partir logo pro que interessa, por favor Tudo bem Puma, já que você insiste, com a palavra aí meus queridos e minhas queridas Márcio Navarro, manda brasa meu querido Fala galera, eu sou Márcio Navarro, ator, dublador, diretor de dublagem e produtor de elenco E gostaria primeiramente de agradecer muito ao convite do canal Crash Bandicute Brasil Para essa entrevista, vamos às perguntas Bom meu querido, a primeira coisa que a gente queria saber é como você começou a trabalhar na área de dublagem, atuação e produção Conta mais aí pra gente Bem, comecei em 1994 no Colégio Sagrado Coração de Maria O meu primeiro contato com teatro Foi daí que me teve esse start E comecei a fazer teatro amador, teatro profissional, fiz faculdade Fiz todos os cursos possíveis e imagináveis dentro da produção audiovisual Teatro, cinema, televisão, até cair na dublagem Aonde eu estou até hoje, aproximadamente 6 anos Então desde o início da minha carreira até hoje São 25 anos como ator e trabalhando em diversos segmentos Cinema, teatro, TV e a dublagem Que é o que eu gosto muito Aliás, eu não faço outra coisa a não ser ser artista E nesses 25 anos de carreira, quando que você começou a perceber que era essa profissão que você queria pra sua vida? Nos conte mais Vamos lá, eu comecei a me interessar por essa profissão desde muito novo Até porque eu sou filho e neto de atores e dubladores Minha mãe era cantora, flautista, saxofonista, atriz Meu pai é ator, músico, maestro, toca mais de 12 instrumentos, é diretor de dublagem O meu avô foi um grande dublador na década de 60, na década de 50, trabalhou na rádio Eu tive a minha madrinha que trabalhava na Rádio Nacional O irmão dela, que é um grande ator, que é o Reinaldo Gonzaga O pai dele, Castro Gonzaga Então isso é meio que de família Eu sempre fui envolvido com música, com arte, com cinema E sempre gostei da área E fui começando a me interessar de verdade Depois dos meus 16 anos Em que eu comecei a trabalhar num colégio E aí eu comecei a fazer algumas coisas mais profissionais Tipo, fui nas emissoras pra levar meu material Fui nas produtoras de vídeo Pra deixar também os videobooks, as fotos Pra poder fazer comercial Enfim, vida de artista Aquela luta, aquela garra de sempre E hoje, com 41 anos Não me arrependo de nada que eu fiz Ainda tenho muita coisa pra fazer, se Deus quiser Inclusive, você já dublou vários personagens ao longo de toda a sua carreira, né? Qual que foi o primeiro que você dublou? Você se lembra? O primeiro personagem que eu fiz na dublagem Foi em Assassin's Creed 3 Que foi o Benjamin Franklin Eu fiz um teste na Sérgio Moreno Filmes E passei Eles estavam precisando de vozes novas Aí eu fiz um teste lá Consegui colocar minha voz lá no Benjamin Franklin E foi o pontapé inicial pra minha carreira como dublador Esse documento determina que Israel Putnam será... O que é isso? Você agora obedece as ordens do Putnam Eu recebendo ordens dele? Sugiro que mostre mais respeito, senhor Ou mandarei esses homens lhe fuzilarem Isso foi em 2013, 2014 aproximadamente Eu já tinha feito um curso com a Selma Lopes de dublagem lá na Tijuca Aí depois comecei a me especializar um pouco mais em outros cursos Com a Mariângela Cantu Ronaldo Júlio Carla Pompilho Uma galera aí que é super referência pra mim Sempre foi e sempre será Olha lá, Puma, gente Tá cara a cara com o Benjamin Franklin, meu querido Respeita o moço aí, velho Porra! Mas dentre todos esses personagens que você já trabalhou Qual foi o que você mais gostou de dublar e de interpretar? Poxa, isso é difícil Foram tantos, tantos, tantos Mas tem alguns, assim, que eu tenho um carinho muito especial Um deles é o Bedolf De Nela Uma princesa corajosa Ele tá até aqui atrás, ó Esse bonequinho aqui, de chapeuzinho aqui É o Bedolf É um mago malvado Ele é muito louco, cara Ele fala Ele tem umas coisas assim Por favor, não falem comigo dessa forma Que eu sou, sabe Um pouco Estressado Saca? Então, ele fala assim Meio Meio Cheio de De firula na voz E gosto muito também Do nosso amigo Derivante Opa, opa, opa Quem gosta desse aqui Sabe do que eu tô falando Vamos ser direto um com o outro? Eu sei que a Vanguarda tá me observando Eles querem que você espie, não é? Se você tiver considerando, eu entendo Tem muitos outros personagens também Que vieram agora em 2018, 2019 Que marcaram bastante Tipo o Ness Nork O Crunch Banchoot Poxa, eu gosto demais desse Também tem... Poxa, são vários, são vários Dá uma olhada lá no meu canal Que com certeza vocês vão encontrar todos Todas as playlists estão lá Organizadas direitinho pra vocês verem Bom, agora vamos passar direto Pra uma pergunta especificamente Sobre o nosso querido Marsupial favorito Como você acabou de mencionar aí Você foi a pessoa responsável Pela voz brasileira Do nosso querido Crunch Banchoot O que a gente quer saber é o seguinte O CTR Nitrofield Foi o jogo onde você teve O seu primeiro contato com ele? E aproveitando Conta mais pra gente O que você achou desse personagem? Vamos lá Vamos falar do Crunch Banchoot Sim, foi o primeiro contato Que eu tive com ele E... Olha, foi um presente Muito grande que eu ganhei Eu gravei ele no ano passado Só que o game lançou agora em 2019 E como ele fala, né? Camarão que dorme A onda leva É nóis Gente Eu tenho um copo Sem brincadeira Antes de fazer esse... Esse... Esse game A minha esposa Comprou na rua Uns copos Pra gente beber cerveja Do Zeca Pagodinho E um deles Tá escrito atrás assim Camarão que dorme A onda leva Gente Essa frase Eu tenho num copo, gente O Crunch Fala isso! Ah Eu gosto muito desse personagem Eu vou pegar o copo Pra vocês verem Aguardem um minutinho Olha aqui Vê se dá pra ver Camarão que dorme A onda leva Aqui Zeca Pagodinho Zeca Pagodinho Crunch Bandicoot Camarão que dorme A onda leva Vamos lá, galera Próxima pergunta Olha, eu já fiquei com a voz Do personagem Sensacional esse copo Eu quero muito esse copo Pra mim, na moral Mas antes de você Dublar Tanto o Crunch Bandicoot Quanto o Guinness de Gnork Que são do Crash E do Spyro Você já conhecia Essas franquias? Então, se eu conhecia A franquia? Não, não conhecia A franquia Sou da antiga Jogava Atari Jogava Master System Jogava Odyssey Agora eu fui antigo, hein Agora eu fui lá fundo Poxa Quem lembra do Odyssey Por aí? Voltamos Não conhecia A franquia Fui conhecer através Da dublagem E vou dizer Acho um jogo Super maneiro, cara Porque a corridinha Ali é basicão Pra mim, eu vou te dizer Que é um dos jogos Que se eu fosse jogar Acho que é o que eu mais Me familiarizaria Porque Não tem tanta Tanto macete Tanto É... Não sei Eu gosto mais Da coisa simples Mas eu jogava muito É... No Atari Um jogo chamado Enduro Que era de corrida também É... Gostava de... De joguinho básico Mas não conhecia não Vim conhecer agora Através da dublagem E vou dizer Acho maneiro pra caramba, cara Acho que A perfeição Que eles estão chegando Nos jogos É... É... A dublagem A... A localização, né Dos games Acho muito importante Tem muito game Que... Que vai continuar Sendo dublado Aqui no Rio Outros vão pra São Paulo Espero que se tiver Uma continuação aí Do Spyro Ou do CTR Nitro Que me chamem, né Se tiverem meus personagens aí E vamos que vamos O negócio é trabalhar E 2019 Está apenas começando De trabalho Já tem coisa boa aí no ar E a galera que tá ligada Sabe o que que tá rolando Vou dar só uma dica Cough Dirty Opa Você disse Cough Dirty Agora eu fiquei mais hypado ainda Agora uma outra perguntinha Bem simples Você recentemente Criou um canal aqui no Youtube Que inclusive foi assim Que viemos a conhecer você O seu trabalho Enfim O que exatamente te levou A criar este seu canal no Youtube? Em primeiro lugar Porque eu queria ter um canal Só pra armazenar Todos os meus trabalhos São 25 anos de carreira Então de tudo que eu gravei De tudo que eu já fiz Tô conseguindo achar Algumas coisas na internet Tô conseguindo armazenar Tô colocando tudo lá no Youtube Num canal Só porque pra mim Fica mais fácil De mandar um link Só pros produtores Pros diretores Pros autores Das produções E pra mim Fica mais fácil É um canal Onde eu localizo tudo ali O que eu faço Em segundo lugar Que todo artista Tem que se autodivulgar Tem que se autoproduzir Eu acho o Youtube Um baita canal Assim Pra você se mostrar Pra você colocar ali Sua cara Porque De vez em quando Na vida artística Pinta muito trabalho Mas tem uma hora De seca Que não aparece nada Então A gente Pra não dar uma enlouquecida A gente tem que dar Uma produzida Também Até pra cabeça Dar uma movimentada A gente escreve A gente escreve Dirige Produz Faz cenário Faz figurino Enfim Se preocupa com toda Se preocupa com toda a produção Como eu também sou produtora Minha esposa me ajuda em tudo A gente tem alguns equipamentos aqui Que a gente grava E Não tenho grandes pretensões De ter 50 milhões De inscritos No canal Mas se vierem 50 milhões De inscritos Serão muito bem vindos E a meta Primeiro É chegar a mil inscritos Já tenho 700 Eu acho que Pra quem Trabalha ali Arduamente Mostrando seus trabalhos Na humildade Assim Há uns 4 meses Eu acho que Tá um número bom Tá crescendo A cada dia A galera tá gostando Tem alguns canais amigos Que ajudam a divulgar Bastante Inclusive O Crash Bandicoot Brasil É um deles E está ali Nos amigos do Navarro No meu canal O Dragão de Cristal Também Que é das meninas Enfim Tem uma galera boa aí O Falo Jogando Tem o Nubons Os Nubes Que também são bons Que falam de Destiny Tem uma galera boa aí Cara E o canal É isso É pra gente Interagir Com os fãs É pra ter esse contato Um pouco mais direto A galera Não conhece muito A cara dos dubladores Agora com a internet Que isso tá tendo Um pouco mais de visibilidade E eu também quero Participar disso Né gente Eu também quero Deixar o meu legado Para posteridade Então É isso aí Quem quiser Vamos lá Entre lá no meu canal Márcio Navarro E daqui a pouco Eu vou falar um pouco mais dele E agora uma pergunta Que vai fazer com que você Tenha um momento De reflexão Bem profundo Recentemente você Completou 41 anos de idade O que você diria Se estivesse cara a cara Com o Márcio Navarro De 20 anos atrás Putz Eu diria uma porção de coisa Eu diria Não assina Por motivos particulares Eu diria Não assina Isso daí Só o que tá na minha cabeça Vai entender O porquê do não assina Em segundo lugar Estuda mais Muito mais Muito mais Você vai precisar Em terceiro lugar Não se meta em tanta confusão Em quarto lugar Não seja tão mulherengo Em quinto lugar Você vai descobrir O amor da sua vida Em breve O nome dela é Cris Brasil Ponto Só falaria isso O resto deixa como tá Foi muito bom Foi muito bom E continua sendo Continua sendo Continua sendo Realmente Isso foi deveras profundo Puma Parabéns por essa pergunta Muito obrigado Bom Pra finalizarmos aqui Você gostaria de deixar Alguma mensagem Pra galera que assiste Aqui o Crash Bandicoot Brasil Mas é claro Que eu gostaria De mandar um alô Pra essa galera Que tá acompanhando aqui O canal Crash Bandicoot Brasil Aqui quem fala É Márcio Navarro Dublador do Crunch Bandicoot De CTR Nitro E eu pergunto pra vocês Uma coisa Vocês estão comigo Ou não É nós Camarão que dorme A onda leva Uhul Agora vocês entendem Por que o Crunch Bandicoot Tem as melhores praças Desse jogo Na moral Sensacional Bom galera Antes de nos despedirmos Aqui gostaríamos De fazer um agradecimento Muito especial Para cada um de vocês Que acompanharam Essa entrevista Até o final E um agradecimento Mais especial ainda Para o nosso querido Márcio Navarro Que tirou um tempo Da rotina dele Para responder As nossas perguntas De forma muito humilde Muito gente boa Nós gostaríamos muito Que vocês comentassem Embaixo O que vocês acharam Dessa entrevista E se vocês quiserem Ficar um pouco mais próximos Do Márcio Galera O que eles podem fazer Puma? Bom O próprio Márcio Pode ficar à vontade Para nos responder Então o espaço É todo seu Fique à vontade Para divulgar Todo o seu trabalho Todas as suas redes sociais Seu canal no Youtube Enfim Tudo o que você quiser Bem Já que o espaço É todo meu Então vou convidar A todos a se inscreverem No meu canal do Youtube Márcio Navarro Lá tem vídeo Todos os dias Tem as playlists Todas organizadas Todos os meus trabalhos De cinema Teatro Televisão Dublagem Produção de elenco Geral Também tem umas besteiras Que eu boto lá Uns vídeos engraçados Tem o Posso dar um pop-it Dicas valiosas Para manutenção Do seu relacionamento Onde eu dou dicas De como manter Um relacionamento Bom e sadio Sem brigar Com a sua mulher Também tem o Contos navarriscos Histórias que aconteceram Comigo Onde normalmente Eu me dei mal Então olhem Nas playlists Se inscrevam No canal Me sigam Compartilhem Com o geral E vamos que vamos Também tem o instagram Marcio Navarro Dubi Me segue lá Também tem postagem Todo dia Facebook A mesma coisa Não tem o twitter E vamos que vamos Galera Muito obrigado Pela presença De todos Muito obrigado Ao Gabriel Do canal Crash Bandicoot Brasil Agradeço muito Pelo espaço Reservado aqui Para essa entrevista E é isso aí galera Muito obrigado Na humildade Sigam aí Eu sou o Márcio Navarro Se despedindo Um abraço E fui De novo Que pariu Tchau 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 Tchau